Já estamos de volta com o Banho de Mulher dessa quarta-feira e olha só, 15 de março, começa hoje o prazo para entrega do Imposto de Renda 2023 e nós convidamos o doutor Nicholas Kopp, que é advogado, especialista e mestre em Direito Tributário, para poder assim, explicar para a gente o que mudou com as novas regras para o Imposto de Renda. Aproveita, já pega seu celular, já manda aqui sua mensagem ou sua dúvida para a gente no 19, vai aparecer aqui ó, 9196. 9255, vai aparecer, vai aparecer aqui, isso mesmo, já manda sua pergunta para a gente que o doutor Nicholas vai responder ao vivo para você. Doutor, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, agora sim, né? Começou o prazo, e aí? Boa tarde, Débora, é um prazer, uma satisfação estar aqui novamente e de fato, hoje é o primeiro dia do prazo da Declaração de Imposto de Renda de 2023, com novidades, né? Esse prazo é um prazo novo, a Receita Federal, ela já indicou que será uma tendência para as próximas declarações, e o prazo se inicia hoje, dia 15 de março, e vai até dia 31 de maio, costumeiramente era até o último dia de abril, então tem um prazo um pouco mais ampliado, desde a data de hoje, já vai ser possível que o contribuinte, ele entregue a declaração com algumas novidades. Então, as principais novidades para o Imposto de Renda 2023 estão na Declaração pré-preenchida, que ela já foi vista nos anos anteriores, ano passado, inclusive, atingia o maior número de contribuintes, era mais acessível o maior número de contribuintes, e neste ano tem algumas novidades. Ela vem mais ampla, com mais informações, vai trazer saldos bancários, aplicações financeiras, e o contribuinte, Débora, deve privilegiar a Declaração pré-preenchida, porque além de evitar que exista alguma omissão, que algum dado relevante fique de fora, o contribuinte que entrega a Declaração pré-preenchida, ele vai ter uma vantagem aí na restituição do Imposto de Renda. Ou seja, ficar atento aí às novas regras do Imposto de Renda desse ano. E, doutor, diante de algumas mudanças aí que a gente teve desde o ano passado até agora, quem de fato deve fazer a declaração? As regras, elas continuam as mesmas. Não houve uma mudança relacionada ao valor da isenção, que foi muito discutido agora no início do ano, na migração do governo do Bolsonaro para o do presidente Lula. Novas regras de isenção serão aplicadas a partir do próximo ano, mas se mantém igual, que foi algo que suscitou muitos debates agora de início. A principal modificação em relação às regras gerais do Imposto de Renda está para aqueles contribuintes que operam na Bolsa de Valores. Então, até ano passado, qualquer contribuinte que tivesse operação na Bolsa de Valores estava obrigado a declarar o Imposto de Renda. Para este ano, não. Somente aqueles que operaram na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil ou que tiveram ganhos líquidos sujeitos à incidência do Imposto de Renda. Então, esses contribuintes deverão entregar a declaração de IR. É a principal novidade aí no quesito obrigatoriedade para entrega da declaração do Imposto de Renda. Exato. E, doutor, restituição. Quem tem o direito de restituir esse valor? A restituição nada mais é que um pagamento a maior do Imposto de Renda. Então, aquele contribuinte que, digamos, é assalariado, teve retenções do IR ao longo do ano, quando ele entrega a declaração de Imposto de Renda, ele vai fazer justamente esses ajustes e verificar se ele contribuiu, ou que ele deveria contribuir, ou se ele contribuiu a mais. É o caso, por exemplo, daquele contribuinte que tem deduções, digamos que ele tenha despesas médicas durante o ano, calendário, que faz com que o recolhimento de IR dele no curso do ano tenha sido mais do que o devido, ele terá direito à restituição. E a restituição, ela segue aí um cronograma em cinco lotes que a Receita Federal vai restituindo esses valores ao contribuinte. É a primeira vez que o primeiro lote da restituição coincide com a data final da entrega do Imposto de Renda. Então, o primeiro lote será no dia 31 de maio, que também é a data de encerramento do prazo para a declaração de IR. E, doutor Nicolas, uma outra dúvida que eu queria ver com você é a questão do prazo da declaração. A gente começa hoje, no dia 15 de março, e vai até maio, né, 31 de maio. Quem entrega a declaração antes, ela consegue receber antes também, ou não? Com certeza. A regra para a restituição do IR, ela segue uma preferência legal, então professores, idosos, tem essa preferência, e depois uma ordem cronológica. Quem entrega antes tem preferência no recebimento dessa restituição do Imposto de Renda. A novidade para este ano é a declaração pré-preenchida, como eu disse. Aquele contribuinte que optar pela declaração pré-preenchida, ele vai ter uma vantagem, um benefício de receber logo após a ordem legal lá. E também aqueles contribuintes que optarem por receber via PIX, que é uma modalidade que já foi implementada ano passado. A Receita Federal está incentivando essa modalidade para fins de restituição. É algo que vem sendo amplamente divulgado e aceito por todos os cidadãos. Todo mundo está usando, então é importante que o contribuinte que opte pelo PIX, fique sabendo que ele vai ter também esse benefício aí, essa vantagem. E Débora, quando se fala em PIX, nós sabemos que tem várias chaves, né? Tem mais vantagens também? Tem vantagem, que também tem uma vantagem para o recebimento da restituição do IR, tal qual a declaração pré-preenchida. Então você tem esse benefício aí, em detrimento da ordem cronológica. E é importante que o contribuinte saiba que a modalidade de recebimento via PIX é tão somente com a chave que tem o CPF. Então outras chaves não serão aceitas. Outras chaves como e-mail, celular... Somente o CPF, então. Somente o CPF para os... Cadastrado lá na... Exatamente, de recebimento da restituição do IR. Com certeza. E se você tem alguma dúvida, já manda aqui para o doutor Nicolas Kopp, que ele vai responder ao vivo para você no 19-991-969255. Olha só, doutor. O Jorge de Campinas, ele está perguntando se eu optar pela declaração pré-preenchida, posso confiar nos dados que estão lá? Ou tem dados que não estão pré-preenchidos e terei que preencher manualmente? Existe algum risco nesse modelo pré-preenchido? Na verdade, o contribuinte tem que sempre verificar as informações que são trazidas lá. E se constatado alguma irregularidade até, é tomar providências para retificar ou comunicar, digamos, uma DIRF que esteja com informações incorretas. Mas a declaração pré-preenchida, ela é muito mais vantajosa, porque ela traz muitas informações e facilita a vida do contribuinte. Mas isso não desonera o contribuinte do dever de verificar e até acrescentar informações que eventualmente não foram trazidas pela declaração pré-preenchida. E mudaram também, né? Algumas informações que mudaram? Exatamente, alguns dados. Algo que não foi, por alguma razão, trazido aí pela declaração pré-preenchida, o contribuinte deve informar. Com certeza. E olha só, a gente vai colocar aqui no nosso telão as dúvidas para o doutor Nicolas responder ao vivo. Já pega o seu celular e já manda aqui para a gente, viu? No 199-9196-9255. Vamos lá. Aline, uso o aparelho ortodôntico do qual solicitei a nota fiscal para a empresa e estão enrolando para envio. Consigo restituir todo o valor pago pelo aparelho no ano passado? E aí? Débora, é muito importante que se saiba que as despesas com saúde, elas não têm limite. Então, o contribuinte sabe que ele pode deduzir do IR todas as despesas que ele teve com saúde. O problema é que deve seguir a regra, na verdade não é um problema, ele deve se atentar às regras da Receita Federal. E dentre elas, é justamente ter toda a documentação comprobatória para demonstrar que efetivamente aquela despesa existiu e que houve aquele despende financeiro. porque o contribuinte, embora ele entregue a declaração de imposto de renda, ele não tenha que, no primeiro momento, juntar essa documentação, ele no futuro pode ser questionado pela Receita Federal e ele deverá ter toda essa documentação em mãos. E doutor, entra a parte estética também? A questão de, você falou da questão de saúde, restituir esse valor da parte estética? Entra algumas despesas que você tem efetivamente, você pode deduzir. E a Receita Federal, ela elenca e traz algumas diferenciações, tem inclusive no quesito de vacinação, você não pode deduzir. Próteses, cirurgias, estéticas, elas entram. Tem algumas circunstâncias, é sempre bom que o contribuinte, ele verifique e consulte um advogado ou um contador para tirar essas dúvidas realmente daquele caso concreto. Com certeza. Bom, a gente vai colocar aqui mais uma dúvida dos nossos telespectadores aqui para o doutor Nicolas Coppe responder ao vivo. Boa tarde, Adriana. Trabalho em uma empresa e meu salário é de R$ 2.300,00. Tenho que declarar o imposto de renda? Veja, é obrigatório declarar o imposto de renda todo contribuinte que receba rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,00, aproximadamente. Por ano? Por ano, exatamente. O valor da isenção é R$ 1.903,00 por mês. Só que existe um desconto aplicado. Então, em tese, esse contribuinte, sendo R$ 2.300,00, ele não teria que, não estaria obrigado a declarar o imposto de renda porque seria um valor inferior a R$ 28.559,00. Seria isento, então, né? Exatamente. Em razão do desconto. Mas mesmo sendo isento, doutor, ele tem que declarar sendo isento ou não? Não. Antigamente, muitos contribuintes teriam essa dúvida porque antigamente a receita, ela obrigava que o contribuinte entregasse ao menos uma declaração de isenção. De isenção, exato. Ele se amoldava aos critérios da isenção. Hoje não é mais necessário. Entendi. A gente vai ter mais uma dúvida, tem mais uma dúvida aqui para o doutor Nicolas Coppe responder aqui para a gente, da Célia Lima, de Itapetininga. Oi, Célia. Boa tarde. Tem uma poupança. Eu tenho que declarar a poupança? E aí? Isso também é uma dúvida muito comum. Que entra também no investimento, não é, doutor? Entra no investimento, exatamente. Porque a poupança, os rendimentos de poupança, eles não são tributáveis. E o fato de você ter aí aplicações em caderneta de poupança não obriga a declarar o imposto de renda, exceto que você se encaixe em outra regra. E uma dessas regras que obrigam o contribuinte é que você tenha bens ou direitos em 31 de dezembro superior a 300 mil reais. Então, se a aplicação na poupança for superior a 300 mil reais, o contribuinte deve declarar o imposto de renda. Com certeza. E se você tem alguma dúvida, já pega seu celular e já manda aqui para a gente, para o doutor Nicolas Coppe responder ao vivo para você. Aqui, ó, no 19-9196-9255. Doutor, a gente falou de todas as regras, as novidades. E a documentação? Quais são os documentos básicos aqui, assim, para as pessoas separarem, né, para poder fazer o imposto de renda? Bom, o ideal é que o contribuinte se organize ao longo de todo o ano, para quando chegar o momento de entregar a declaração do imposto de renda, ele já tenha toda a documentação arquivada. Esse momento é um momento que os contadores são muito solicitados, mas se o contribuinte não fez a parte dele de ter tudo documentado para entregar adequadamente para a contabilidade, a contabilidade também terá dificuldades para entregar a declaração do imposto de renda. E pode ter omissões, pode ter algum dado que seja relevante e gere autuações. Então, aqueles contribuintes que, digamos, tenham despesas e ele vá optar pela declaração completa, na qual ele vai indicar essas despesas, despesas médicas, despesas gerais que seriam dedutíveis, ele tem que ter toda essa documentação. Mas se falarmos da documentação básica, é RG, CPF, os documentos básicos do contribuinte, documentos dos dependentes dele, comprovante de residência, essa documentação básica que deve ser indicada já na declaração do imposto de renda. Para já separar. E, doutor, pensão alimentícia, ela entra também no imposto de renda? Pensão alimentícia foi objeto de muita discussão, recentemente, porque a pensão alimentícia, aquele que recebe a pensão, ele tinha que submeter o valor da pensão ao imposto de renda. Hoje, não existe mais isso. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu como incondicional essa incidência, então, não há necessidade de você colocar, na verdade, você não deve colocar, como rendimento tributável. Então, se você se encaixar em um dos roles de obrigados, seja pelo valor que você recebe, seja pelo patrimônio que você tem, você vai declarar a pensão, mas você vai colocar no campo rendimentos isentos e não tributáveis. E, Débora, é importante, inclusive, que aqueles contribuintes que receberam pensão nos anos anteriores, em decorrência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele tem o direito de retificar as declarações de imposto de renda dos anos anteriores e pedir restituição do imposto de renda pago sobre o valor recebido da pensão. Nossa, peraí, peraí. Repete de novo, doutor, que eu não peguei aqui. O contribuinte que declarou a pensão alimentícia nos anos anteriores, que era submetida à incidência do imposto de renda, se ele recolheu o IR, ele pode retificar as declarações passadas para fins de solicitar a restituição do imposto que ele recolheu. E, doutor, agora, voltando, falando também a questão das crianças, as crianças que têm poupanças ativas, que os pais colocam esse valor, talvez, mensal na conta, precisa declarar também? Entra nesse mesmo caso? Débora, entra naquela regra. Independente da idade do contribuinte, se ele não estiver como dependente, deve haver a declaração de imposto de renda, se a poupança, digamos, superar o valor de 300 mil reais. Então, estando no rol de obrigados, independentemente de ele ser maior ou menor de 18 anos, ele tem esse dever, caso o pai não tenha o colocado como dependente, porque daí, nessa circunstância, essas informações já constarão lá da declaração de imposto de renda dos pais. Da criança, né? Da criança também. Agora, a pessoa jurídica, doutor, pessoa jurídica muda alguma questão? Por exemplo, da pessoa física para a pessoa jurídica? A forma de apuração do imposto de renda é totalmente diferente, né? Quando a gente fala da declaração de imposto de renda e desses prazos de tudo que estamos tratando aqui, é a da declaração de imposto de renda da pessoa física. A pessoa jurídica, ela submete a formas de apuração de acordo com o regime de tributação que ela se encontra. Simples nacional, lucro presumido, lucro real. O que é importante? O contribuinte, ele, se é sócio de uma empresa, ainda que de pequeno porte, ele teve lá recebimentos, ainda que a título de dividendos ou lucro, que não é tributável pelo imposto de renda, se ele recebeu dividendos ou lucro superior a 40 mil reais, mesmo não sendo tributável, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e indicar esses rendimentos. Isso existe para que a Receita Federal possa acompanhar a evolução patrimonial do contribuinte. E também tem alguma questão, alguma informação da pessoa física que pode impactar na pessoa jurídica, doutor? Algum dado, talvez? O que pode impactar na pessoa jurídica, na verdade, depende muito do regime de tributação que a pessoa jurídica esteja. Digamos que o Simples Nacional traz algumas regras em que o mesmo titular de uma pessoa jurídica, ele só pode, em algumas circunstâncias, ser titular de outra pessoa jurídica no mesmo regime do Simples Nacional, se não soma faturamento. Então tem essas circunstâncias que podem impactar, sim. Com certeza. E olha só, se você tem alguma dúvida, já manda aqui para a gente no 19-991-969-255. O telefone, ó, está aparecendo aqui na sua tela que o doutor Nicolas Copp vai responder ao vivo para você. Doutor, a gente tem mais dúvidas aqui dos nossos telespectadores para você responder. Eu peguei hoje você, doutor. Olha só, do João. Quem está afastado por estar com câncer tem que fazer a declaração do imposto de renda? Veja, o rol de obrigação, o que é necessário que todo contribuinte ele distingua. A obrigatoriedade para a entrega da declaração do imposto de renda e o fato de haver a necessidade de recolher o imposto de renda ou não. Então são situações distintas que o contribuinte tem que avaliar de acordo com a circunstância. Inclusive, no caso de doença, a Receita Federal exige lá alguns laudos. Você tem que ter o documento comprobatório disso de acordo com o que é exigido pela Receita Federal para ter os efeitos práticos daquilo. Mas consegue, né? Isso. Consegue aí, João. Dica boa para você, viu? A gente tem mais uma dúvida aqui dos nossos telespectadores. Da Tatiane. Boa tarde, Tati. Tem uma doença... Vamos lá. Osteogenesis. Não conheço. Imperfeita. Mas ainda não tem o laudo. Gostaria de saber se tem o direito a receber o valor retido desse ano e do anterior, quando eu pegar o laudo do médico. Ah, e aí, doutor? O que vai ser... Osteogenesis. Não conheço. Eu também não conheço essa... Essa patologia. Não conheço. Tati, conta pra gente aqui. Quanto tempo você já está nesse tratamento? Tati, conta pra gente. No caso dela, então, doutor, pelo que eu estou entendendo, ela começou o tratamento, então, no ano anterior, sem o laudo. E aí, ela pega o laudo agora em abril, vamos supor. Ela consegue restituir com esses... O laudo, ele vai ter que indicar a data... De início. Realmente de início da doença. Ah, sim. Aí, Tati. A Receita Federal, ela costuma apresentar alguns obstáculos, mas juridicamente dizendo, evidentemente, que a regra tem que ser aplicada no momento em que foi constatada essa em enfermidade. Então, esse laudo, ele tem que explicar o diagnóstico, toda a situação, a evolução da doença e como que... e quando foi diagnosticado, de fato. É data de início e, no caso, como eu acho que ela está em tratamento, esse continua, né? Ele está contínuo. É, no ano anterior, há dois anos, pelo menos, segundo ela informa aí, né? É verdade. Aí, Tati, dica importante pra você, viu? A gente tem mais uma dúvida aqui pro doutor Nicolás Coppe responder ao vivo pra você, o Rafael, de Rio Claro. Empréstimo do FGTS entra como imposto de renda? E aí? Empréstimos, em geral, eles não são tributáveis, né? Porque você está efetuando o pagamento, né? Você está pegando esse empréstimo e você vai ter que restituir esse valor. Então, em geral, empréstimo não é tributável. Não é tributável. Aí, Rafael, ó. Dica boa pra você. Mais uma dúvida aqui pro doutor Nicolás Coppe responder ao vivo pra gente no Banho de Mulher do UIGO. Fiz declaração de imposto de renda ano passado e tive que declarar aplicações. E nessa declaração deste ano vou ter que declarar, sendo que não ultrapassa 40 mil reais. E aí? Deixa eu entender melhor a questão. Então, ele fez, então, 2021, 2022. E ele tem que declarar por qual razão? Esse que é o ponto. Não foi em razão das aplicações. E tive que declarar aplicações. E nessa declaração deste ano vou ter que declarar. Será que ele está perguntando dos anos anteriores? Deste ano e do ano... Pelo que eu estou compreendendo aqui, ele teve que declarar ano passado por alguma razão na qual ele estava obrigado. E dentre essas razões ele teve que informar aí na declaração do imposto de renda das aplicações que ele tinha. Mas eram aplicações de valor reduzido. Se ele não estiver em nenhuma situação de obrigatoriedade para o ano passado que submete a entrega da declaração deste ano, ele não teria que declarar pelo valor em si. Aham. Aí, Igor, dica boa para você, viu? Ai, doutora, ficaria aqui com você o programa inteiro, viu? Para a gente poder tirar dúvidas, porque é muita dúvida, né? Você tem alguma dica para deixar para o pessoal de casa e alertar que começa hoje o prazo para a entrega do imposto de renda? O que eu posso sugerir aqui, de forma veemente, é que o contribuinte não deixe para o último minuto, porque caso passe esse prazo, que vai até o dia 31 de maio, ele vai ter que acar com multa, caso entregue a declaração intempestivamente, e se deixar de entregar estando no hall de obrigados, ele pode ter até problemas maiores, inclusive, no caso até de sonegação, caso a Receita identifique essa situação. O que é importante é que o contribuinte ele tenha em mente que ele tem que se organizar ao longo do ano todo. Não tendo se organizado por alguma razão, é importante que ele utilize esse prazo estendido da Receita Federal, para já ir preparando desde já a declaração, entregar o quanto antes, se utilizar da declaração pré-preenchida, que ela é um instrumento muito eficiente, e conseguir, assim, evitar qualquer problema com a Receita Federal. Com certeza. Dicas boas, hein? Doutor, muito obrigada, viu, por mais uma vez receber nosso pedido aqui no Banho de Mulher. Obrigada mesmo, viu, e trazer todas essas dicas, todas essas mudanças aí, ó, e fica ligado para o Imposto de Renda 2023, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Débora.